é? porque você está aqui de boa no rio e ai meu é assim tem que falar assim lá não a gente saber nadar tem que tem que nadar com o tacão saber quem está disposto a vir nossa, ia ter ai a boca aberta querendo comer nossa eles estão ameaçados não se aproxima muito comigo o mosquito do céu da boca dele não precisa se aproximar mais não ai vai pegar ele o céu aqui é assim muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais